Fala galera, aqui é o Lua Gamer e estou aqui para mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Então galera, estou trazendo mais um vídeo de Atoms aí para vocês Então cara, você que gostou do canal, bora deixando seu like, se inscrever no canal e bora para a promoção de Atoms Mas então galera, voltei aí, então bora estar vendo esse Atoms aqui, vamos abrir nosso inventário, tudo certinho Então tá, quando vocês entrarem aí, vai estar aqui nesses tijolos, deixem aqui para essa lupa Então beleza, vamos estar descendo aqui para baixo para a gente estar pegando as coisas que foi adicionado desse Atoms Se não vai estar precisando de barra functions desse Atoms, eu não sei se vai estar precisando de barra functions Provavelmente não, né, beleza Vamos estar pegando aqui nos Spawns primeiro Aqui, beleza Vamos estar pegando aqui, tá, desvastador Aqui sombra Ok, vamos estar pegando sombra Vamos estar pegando esfera de 5 estrelas É... nave Beleza, nave Da esfera de 6 estrelas Saiyajin É... e dinossauro Beleza cara Tá, temos aqui Uma esfera Duas esferas E beleza Pegamos aqui o Mestre Keren Beleza cara Se trata de um Atoms de Dragon Ball aí, mano É... então bora estar Colocando aqui a sombra Né, o sombra no caso Caraca mano Que... da hora mano Sombra, velho Tá, vamos estar pegando aqui Vamos estar vendo essa esfera Temos aqui esfera de 5 estrelas, mano É... que é meio que um troféu aí Que você vai estar ganhando Né, é... aí no... No Dragon Ball Né, pelo que eu sei é isso Então beleza E temos aqui Nave, cara Aqui temos a nave Né, a nave aí do... Saiyajins Eu acho que é isso Né, beleza Aqui temos a esfera de 6 estrelas, cara Como sempre Eu acho que vai ser um enfeite Essa esfera aqui E aí temos aqui o Saiyajin O Saiyajin é da hora, mano Saiyajin é da hora Na moralzinha, beleza É... temos aqui o dinossauro Dinossauro Beleza Caraca, o dinossauro é grande, mano Caraca, velho Beleza Vamos estar vendo aqui A esfera de 1 estrela Né, beleza Aí meio que pra você estar Quase sendo estrelasificada Né Então estamos aqui Na esfera de 2 estrelas Né, beleza E temos o Karim, cara O Karim Caraca, mano Tá tudo simplesmente igual Ao... É... Anime em si, velho Muito legalzinho mesmo Então tá Vamos estar vendo se tem mais alguma coisa aí Pra gente estar vendo Né, vamos estar É... Abrindo nosso inventário aqui Vamos estar vendo na parte das armaduras Se tem alguma coisa Não, mano Não vai ter nada Vamos estar vendo aqui então É... Nas partes dos functions, cara É... É... Tá, vamos estar vendo aqui Barra functions Pelo jeito vai ter sim Barra functions Function Beleza É... Itens Itens Beleza Todos os itens, cara Pra gente estar pegando Ok Caraca, mano Nós temos aqui os cabelos, cara Dos... Saiyajins aí, mano Vamos estar jogando fora aqui Que a gente ainda não viu Né, beleza As esferas eu sei que eu vi Vamos estar só jogando fora aqui Então, né Porque isso a gente viu, cara Então as esferas não vai ser muito... É... Importante mais aí Que a gente já viu Então, beleza É... Vamos estar colocando aqui na terceira pessoa Como está funcionando pra vocês Né Ok É... Terceira pessoa É... Vamos estar colocando aqui mais perto E... Beleza É... Ok Vamos estar pegando aqui então agora Os cabelos, né Super Saiyajin Super Saiyajin O Fly Né Pra você estar podendo estar voando Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 O Saiyajin 4 Saiyajin falso também Caraca Tem tudo isso aqui também Beleza Vamos estar pegando aqui Ok Pegando aqui Beleza Vamos estar começando aqui então Pelos... Saiyajin Super Saiyajin Ok, mano Tá Te deu resistência ali Daí vai estar dando velocidade Força Salto turbinado Resistência É... Resistência, tá E então é isso aí que vai estar dando Os atributos, né Que vai estar dando aí Caraca, mano Esse cabelo ficou muito da hora, cara Na moral Então tá Vamos estar vendo aqui agora Então tá tirando aqui Vamos estar vendo aqui agora O Fly Eu acho que o Fly vai ser pra voar, né Você acaba de voar De aprender a voar Caraca Esse daqui é só uma habilidade Né Então Beleza Temos aqui o Super Saiyajin 2 Caraca Esse daqui dá um pulo muito alto, velho Beleza Temos aqui o Saiyajin 3 Que também é muito da hora, hein Mano O cabelão dele Temos aqui o Saiyajin 4 Que temos até roupa aqui nele Então ele tá bem fortão aí, mano Caraca Temos aqui o Saiyajin falso Que eles sabem que esse cabelão aqui Né Então Temos aqui o Saiyajin good Saiyajin bom, né Caso Caraca Muito da ordinha Aí mesmo Saiyajin blue Né Que agora o cabelo dele é azul Então bem da hora E Saiyajin rosa Né Que é o rose Então É isso daí Né Vamos tá vendo aqui agora Outros tipos de Saiyajin Né Que tem mais aqui A gente tá vendo Beleza Saiyajin superior Né Extinction superior no caso Beleza Foice Ok Beleza Vamos tá pegando aqui Então beleza É isso daí Vamos tá pegando Ó Instinto superior Cara Vamos tá colocando aqui Pra gente ver Agora foi ativado aqui o instinto sumo Bem legalzinho aí mesmo Temos aqui o instinto superior dominado Que é o cabelo branco aí Vamos ver isso daqui Uma foice Cara Caraca Mano Olha Que detalhada Velho Então beleza E temos aqui o cabelo do Goku Né Caraca E esse daqui Calda de Saiyajin Vai tá pra gente Tá tendo uma calda de Saiyajin Então Bem daorinha É isso mesmo Cara Mas então Eu acho que é isso Que eu queria trazer pra vocês hoje E eu Já volto Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aqui o seu like Que é muito importante mesmo E se ainda não se inscreveu Aqui no canal Se inscreva E ativa o sininho Mas então É isso né Forte abraço E até o próximo vídeo Valeus Falous E fui Tchau